É o Elíptido de Mandela Agora vai começar o que elas gostam Vai começar o que as mulheres gostam Passa a respeitar o menino mal, certo? E JP1, caralho Ei, JP1, tá zero A culpa foi a... Beca não, deixa vir Menino do respeito Menino do respeito Depois do baile que porra de beco O combate ela no meu barra Depois do baile que porra de beco O combate ela no meu barra Que bato de doe o saco Na tua bolsa Tá, Que bate o que doe o saco Na tua bolsa Taneu, boadão, fumadão de base Tá, Que bate o que doe o saco Na tua bolsa Essa lavinha é perigosa, vicia mais que lança Toda vez que eu trambo ela, tudo se resolve e transa Quando na fuma o Rocha ela senta, e se nas bebe o uísque ela mama Quando na fuma o Rocha ela senta, e se nas bebe o uísque ela A vinha é perigosa, vicia mais que lança Toda vez que eu trambo ela, tudo se resolve e transa Quando na fuma o Rocha ela senta, e se nas bebe o uísque ela Quando na fuma o Rocha ela senta, e se nas bebe o uísque ela A vinha é perigosa, vicia mais que lança Quando na fuma o Rocha ela senta, e se nas bebe o uísque ela mama Depois do baile que porra de beco, o gom bate ela no meu barra Depois do baile que porra de beco, o gom bate ela no meu barra Que bato de doeu o saco, na tua pulseira Que bato de doeu o saco, na tua pulseira Tânio boladão, fumadão de base Que bato de doeu o saco, na tua pulseira Essa navinha é perigosa, vicia mais que lança Toda vez que eu trambo ela, tudo se resolve e transa Quando na fuma o Rocha ela senta, e se nas bebe o uísque ela mama Quando na fuma o Rocha ela senta, e se nas bebe o uísque ela mama A vinha é perigosa, vicia mais que lança Toda vez que eu trambo ela, tudo se resolve e transa Quando na fuma o Rocha ela senta, e se nas bebe o uísque ela mama Quando na fuma o Rocha ela senta, e se nas bebe o uísque ela mama A vinha é perigosa, vicia mais que lança Quando na fuma o Rocha ela senta, e se nas bebe o uísque ela mama